Perú News hoje, tudo o que você precisa saber. A seleção masculina de Dota 2 também garantiu o urno nos Jogos Pan-Americanos de 2023. A seleção peruana exagrou-se campeã da categoria Open após derrotar a Argentina por 3 a 0. A seleção feminina também conquistou a glória neste torneio de Dota 2. O Peru é o campeão Pan-Americano de Dota 2. A seleção masculina que representa nosso país conseguiu derrotar a Argentina por 3 a 0 e assim garantiu a medalha de ouro na competição de esportes nos Jogos Pan-Americanos de 2023. A seleção peruana é representada pelos jogadores de MCC, Fakir, Oafir, Demoni e Jimmikov 666, 4 dos integrantes da Lava Esportes. Com isso, o torneio de videogame fecha com duas medalhas para o nosso país, considerando também o ouro conquistado anteriormente pela seleção feminina. Domínio peruano. A seleção masculina de Dota 2 conseguiu vencer claramente o seu homólogo argentino em 3 jogos de 36, 29 e 29 minutos, respectivamente. O Peru já havia derrotado este país no dia anterior, mas por 2 a 1. Na Argentina joga o conhecido jogador Mariano, membro-chave do infamós gaming anos atrás. As pessoas no Peru tinham grandes expectativas em relação ao Dota 2. Com estas duas medalhas esperamos tê-las cumprido, disse Arcano. Vamos ter disciplina nesse esporte. É o principal. Nunca par de sonhar, disse Jimmikov 666 após a partida. Isso dá ouro? Os torneios de esportes desenvolvidos pelos jogos pan-americanos de 2023 não contam para o quadro geral de medalhas, pois são apenas de demonstração. O plano é que, de acordo com o sucesso desde a convocatória, para os próximos jogos pan-americanos os videogames possam ser considerados esportes oficiais e somar à contagem. Isso aconteceu na Ásia e, nos jogos asiáticos de 2018, em Jakarta, os videogames foram adicionados como forma de demonstração e vitrine para os participantes. Já em 2023, para a China, sete videojogos foram incluídos como competições oficiais, o que permitiu a países como a Coreia do Sul e a China somar novas medalhas de ouro em disciplinas como Liagio Fulgenes, Dota 2 ou Street Future. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok, sobre o Peru. Prune-os hoje, siga-nos no Facebook e Instagram.